Oi, pessoal, tudo bem? Eu voltei para a nossa aula de hoje. Vamos aproveitar a aula, então se ajeitem, sentem, peguem a sua apostila e muita animação para a gente assistir a aula de hoje, combinado? Vamos para a nossa oitava aula da unidade 4. Vamos ver qual é a nossa pauta, olhem só. Mensagens sem palavras. Na hora do conhecimento, nós veremos a língua brasileira de sinais. Na apostila, nós faremos as páginas 22 e 23 e teremos a história com a caixa dos sentimentos. A tarefa será em casa 3 e a apostila na página 23. E ao final, como sempre, as dicas para a família. Mas vocês estão vendo este símbolo aqui, este sinal? Este sinal é um sinal em libras, a língua brasileira de sinais. E ele significa eu te amo, I love you, em inglês. São três letrinhas em libras que, quando traduzidas para a nossa língua, significam eu te amo ou I love you, o I do I, o L do love e o Y do you. Ah, eu amo você. I love you. Muito legal, não é? Mas vamos começar com a retomada da tarefa. Vocês se lembram que ontem nós fizemos uma tarefa na apostila? Olhem só, era na página 21. Você e os colegas brincaram de transmitir mensagens em celulares de papelão. Escolha uma das mensagens que seu grupo enviou e registre-a. E depois, escolha uma das mensagens que seu grupo recebeu e registre-a. Vocês se lembram que ontem nós fizemos uma brincadeira para fazer a transmissão e o recebimento das mensagens? Que nós conseguimos observar, nós conseguimos decifrar três mensagens? Muito bem. E a tarefa era para que vocês brincassem com os seus familiares e escrevessem e recebessem as mensagens. Vocês conseguiram fazer? E vocês fizeram o seu celular de papelão? Brincaram bastante? Muito bem. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Peguem a sua apostila lá na página 22 e vamos ver o que a página nos diz. Olhem só. Mensagens sem palavras. O beijo, o abraço, o sorriso, o aceno, o choro, os gestos, os sinais também são tipos de comunicação das pessoas. Quais mensagens as crianças destas imagens estão comunicando? Observem aqui na tela e na sua apostila essas imagens de crianças. O que será que elas estão comunicando? Nós vimos no texto que beijo, abraço, sorriso, o aceno, o choro, os gestos, o que nós fazemos com a mão, a maneira como nós falamos, o rosto, o semblante, as nossas expressões também são tipos de comunicação. São muito importantes. Vejam as crianças. Olha essa daqui. Ela está fazendo assim. O que será que ela está dizendo? Será que ela está falando assim? O quê? Será que ela está brava? Será que ela está perguntando alguma coisa? E essa aqui? Está dando risada, apontando? Ha, 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 ha. O que será que ela está dizendo? Olha essa daqui. Está mandando um beijo. Vocês perceberam como a gente consegue entender a mensagem, entender o que a pessoa está dizendo apenas pelos gestos, apenas pelas expressões dela? Isso é muito legal porque também é um meio de comunicação. Olhem esse daqui. Está fazendo assim. O que será que ele disse, hein? Hum, será que você fez uma arte e eu te peguei? Olha essa daqui. Está acenando. Tchau, tchau. Vou embora. Olhem só. Que mensagens as crianças estão transmitindo? Então, vocês viram que elas estão transmitindo várias mensagens. Inclusive, vocês podem transmitir várias outras utilizando apenas os gestos. Às vezes, nós nos comunicamos através de palavras, mas nós também nos comunicamos muitas vezes apenas por meio de expressões e por meio de gestos. Ou todas as coisas juntos. Eu converso fazendo expressão e fazendo muito gesto, não é? Muitas caretas. Olhem só. E nós conseguimos nos comunicar sem utilizar palavras? Conseguimos. Quando a gente está falando de uma coisa muito feliz e muito legal, a gente faz uma cara de animado. E quando a gente está falando de uma coisa triste, a gente faz uma cara de tristeza. E se a gente está bravo, vocês fazem uma careta de bravo também? E isso são os gestos, as expressões que ajudam a nos comunicarmos uns com os outros. Você se comunica a partir de gestos? Ah, eu acho que sim, não é? Quando vocês estão brincando com seus amigos, vocês se comunicam, não é? Quando vocês querem pedir uma coisa para os pais de vocês, vocês também fazem uma carinha, né? Tenho certeza. E quando vocês estão chorando? Hum, vocês também se comunicam através de gestos, de expressões. Olhem só. Nós podemos dar um beijo, dar um abraço. Nós podemos acenar, nós podemos conversar. Mas percebam aqui que nós temos alguns gestos diferentes. O que são esses gestos? Parece que essas pessoas estão conversando com as mãos. É isso? Isso mesmo. Elas estão conversando em libras na língua brasileira de sinais. Agora, nós vamos para a hora do cinema com a caixa dos sentimentos. Acompanha que daqui a pouco eu volto para a gente conversar um pouquinho, tá certo? Hora do cinema, pessoal. Hora do cinema. Hora do cinema. Hora do cinema. Amém. 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 E aí, pessoal, vocês gostaram do cinema? Muito legal, não é? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês se lembram que nós já estamos aprendendo sobre os meios de comunicação? O cinema também é um meio de comunicação, é uma arte. E por muito tempo, ele foi feito exatamente dessa forma. Nós chamamos de cinema mudo. As pessoas se expressavam, transmitiam as mensagens, a história que elas queriam passar através do filme, apenas com as expressões. Vocês viram como é importante? Como nós conseguimos transmitir várias mensagens utilizando a expressão do rosto e os gestos do nosso corpo? Agora, vocês se lembram que nós vimos algumas expressões? Vamos ver aqui, vamos treinar, escrever quais são algumas expressões. Olhem aqui. Nós unimos o cinema mudo, que é muito antigo, com os emojis, que são muito recentes. Então, olhem só, o que esse emoji está dizendo? Qual é o sinal? A mensagem que ele está transmitindo é uma mensagem de amor. Façam uma carinha aí de amor na casa de vocês. Vamos escrever agora esta palavra, amor? Então, vamos chamar as nossas letrinhas. Vem, letrinhas! Olhem só, nós temos várias letrinhas soltas. Como que nós falamos, escrevemos a palavra amor? Esta mensagem, esta expressão que nós fizemos e vimos no nosso cinema? A, isto, letra A, aqui. A, isso, ó, é a letrinha que pensa, é a letra M. A, mo, isso, M com O. Mas, acabamos? Já escrevemos a palavra inteira? A, mor, isso é a letra R, que estica, que alonga a nossa palavrinha. Nós escrevemos, então, amor, a primeira expressão, a primeira mensagem que nós estamos vendo a partir de uma imagem. E quantas vezes a gente abre a boca para falar esta palavra? Vamos lá? A, mor. Nós abrimos a boca duas vezes para falar esta palavra. Mas, nós também vimos no nosso cinema outra expressão. E era uma expressão de raiva. Façam aí a expressão com vocês em casa. Vocês estão muito bravos. Vamos chamar as letras para escrever o nome desta expressão. Olhem só. Rá. Olhem. Rá. Não arranhou minha garganta? Isso. A letra R. Que raspa a garganta. Mas, para ficar Rá. R com A. Muito fácil, não é? Rá. Rai. Isso. Vogal. Letra I. Rai. E isso. Olhem. A letrinha V. Não se confundam com a letra F. Olha a diferença. O F. F. O V. V. O F é a sopra. O V é o motorzinho. Então, vamos. Rai. V. Raiva. Termina com A. Vamos ler o que nós escrevemos? Raiva. A palavra e o semblante, a expressão que dá sentido à palavra. E quantas vezes nós falamos, nós abrimos a boca para falar esta palavra raiva. Vamos lá? Ra-i-va. Duas vezes. Muito bem. Mas qual era a outra expressão que nós vimos no nosso cinema? Alegria, não é verdade? Olha um emoji. Vocês perceberam que quando a gente fala sobre as expressões, automaticamente o nosso rosto muda. Automaticamente nós fazemos gestos. Isso é uma forma de comunicação. Então, vamos escrever a palavra alegria. Chamamos as letrinhas e vamos começar. A. Isso, o bocão do A. Vogal A. Muito bem. A. Lê. Lê. Viram a linguinha onde ela foi? Letra L. Olhem. L. Muito bem. L com E. A. Lê. E para ficar gr. Vamos por partes que essa daí é um pouco mais complicada. Tem uma letra intrusa, não é verdade? Vamos ver. Olhem. Grr. Grr. Olhem. Vocês ouvem bem rapidinho ali no comecinho o som da letra G, que corre e dá a mão para a intrusa. Grr. Isso. O R. Alegri. I. E termina com alegria. Termina com A. Olhem a nossa palavra. Alegria. E a expressão, o emoji, que dá sentido também à nossa palavra. Vamos ver quantas vezes nós abrimos a boca? Olhem só. A. Lê. Grr. A. Nós abrimos a boca quatro vezes para falar esta palavra. Mas qual era a outra expressão que nós vimos no nosso cinema? Vocês se assustaram? Eu também. Então vamos ver como nós escrevemos esta palavra. Susto. Vamos chamar as letras e vamos falar a palavrinha para saber como a gente escreve. Olhem. Ssss. Isso. Sonzinho da letra S. Vocês ouviram também? É isso mesmo. Letra S. E para ficar. Ssss. Isso. S com U. Susss. Muito bem. Quantas vezes a gente abre a boca para falar esta palavra? Vamos contar comigo? Olhem. Susto. Nós abrimos a boca duas vezes para falar esta palavra. Muito bem. E qual é a palavrinha que nós vamos treinar agora? Qual é o sentimento? Qual é a expressão? Hum. Fome. Quem aí está com fome? Vamos escrever esta palavra? Vamos chamar as letras e vamos falar. Olhem. Fó. Fó. Viu que nós assopramos. Sai um ventinho entre os dentes. É a letra F. Olhem. F. E para ficar. Fó. F com O. Fó. Fó. M. Letrinha que pensa, não é? Fó. M. 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 M com E. Olha só que palavrinha pequena para expressar uma coisa muito grande, uma fome gigantesca. E quantas vezes a gente abre a boca para falar esta palavra? Fó. M. Duas vezes nós abrimos a boca para falar esta palavra. Duas sílabas. Dois pedacinhos. Duas partes que esta palavra tem. Muito bem. E qual é a próxima palavra? Qual é a próxima expressão? De tristeza. Vocês estão tristes? Olhem o nosso emoji de tristeza. Vamos chamar as letrinhas para escrever esta palavra? Vem letrinhas. Podem vir. Vamos começar? Tr. Nós temos a letra T que corre da mão para uma expressão. O tr. Que corre da mão para uma outra letra intrusa. A professora ficou tão triste que se confundiu. T com R. E para ficar tri, dá a mão para o I. Mas a gente não fala triteza. Nós falamos tris. Tris. Olha o sonzinho do S. Tris. T. T. Isso. É o som do T. Mas ele não fica sozinho, né? Ele dá a mão para a vogal. Vogal E. Tris. Olha aqui. Sonzinho da letra Z, não é? Tristeza. Dá a mão para o A. Nós lemos tristeza. A palavra e a emoção. A imagem que dá sentido à palavra. A expressão que dá sentido à palavra. Quantas vezes a gente abre a boca para falar esta palavra tristeza? Vamos contar comigo? Olhem só. Tris. Te. Z. Nós abrimos a boca três vezes para falar esta palavra. Muito bem. E vocês viram também que nós falamos no comecinho da aula sobre a língua brasileira de sinais, também conhecida como libras. Vejam aqui. O que está escrito aqui, professora? O que é esse monte de sinal? Não estou entendendo nada. Olhem só. Aqui está escrito libras no alfabeto da língua brasileira de sinais. Vejam. Nós falamos a língua portuguesa. Vocês já viram em outras aulas que nós falamos sobre diferentes povos. Eu sempre falo disso aqui, não é? E cada lugar do mundo, as pessoas têm uma língua. Mas e com as pessoas surdas? E essas pessoas que não escutam? Elas não têm língua nenhuma? Tem. Elas utilizam a língua brasileira de sinais. E esta língua é utilizada para que as pessoas surdas consigam se comunicar através de gestos e através de movimentos que elas fazem com as mãos e expressões. Vocês vão ver que as expressões são muito importantes para que as pessoas se comuniquem. Sobretudo, ainda mais as pessoas que não escutam. Elas precisam entender o que você está falando através da língua brasileira de sinais e através da expressão. A expressão vem acompanhada da mensagem para dar sentido, para que a gente entenda exatamente o que as pessoas querem dizer, o que as pessoas querem falar umas para as outras. Vocês lembram que na aula, duas aulas atrás, nas aulas passadas, a professora Gislene nos falou sobre o Rafael. Ele está aqui hoje também. Vocês estão vendo? Ele está transmitindo, traduzindo o que eu estou falando em libras na língua brasileira de sinais. Para que as pessoas surdas consigam entender, consigam também entender a mensagem que eu estou transmitindo para todos, para vocês, para todos vocês. Todas as pessoas conseguem entender a mensagem. E agora, nós vamos para a hora do vídeo. Fundamental é se comunicar. Prestem atenção no vídeo. Percebam todos os movimentos, os gestos e as expressões. Combinado? Daqui a pouco eu volto. Houve uma época, nesse mundão que conhecemos, que era tudo diferente das coisas que hoje vemos. As pessoas que estavam longe para se comunicar demoravam muito até sua mensagem chegar. Tempo passa e tempo vem e o relógio não parou de correr. Tantas mudanças aconteceram que quase não conseguimos perceber. Mas o ser humano é sempre o mesmo, com seus gestos e expressões. Faz careta, fecha a cara e sorri, demonstrando emoções. Olha que coisa mais simples e ainda assim tão importante, que é o rosto do ser humano demonstrando o sentimento naquele instante. A gente faz cara para tudo. Alegria, tristeza, dor. Dá sorriso e sente raiva. Mas também sabe demonstrar amor. Se está com fome, sabemos logo. Sede também se percebe. Sabe expressar quando se lembra. E também quando se esquece. Manda beijo, acena e sorri. E concorda com o que o outro fala. Mas também demonstra quando não gosta. Virando o rosto e fechando a cara. Mas se a linguagem é o que falamos e expressamos ao escutar. Como é que fazem as pessoas surdas para se comunicar? Existe sim uma outra língua, que inclui a comunidade, para que todos se expressem com clareza e qualidade. Língua brasileira de sinais, ou libras, para ninguém se enganar. É o idioma que quem não escuta, utiliza para conversar. Mas olha só que interessante são os gestos e expressões faciais. Seja qual for a língua utilizada, eles também conversam através dos sinais. E agora você já sabe como é importante se expressar. Não interessa o idioma. Fundamental é se comunicar. E aí, vocês gostaram da história? Vocês viram que interessante e quão importante é a língua brasileira de sinais para que as pessoas surdas consigam também conversar e se comunicar umas com as outras? Muito bem. E agora nós vamos ver um mundo cheio de invenções. Vocês perceberam que até aqui nós aprendemos muito sobre a evolução do ser humano. Sobre as suas mudanças, as suas transformações e as suas invenções. Como as invenções modificaram o mundo em que o ser humano vive. E como elas foram criadas, inventadas, imaginadas pelo ser humano para que facilitasse a vida dele. Nós vimos que o ser humano teve várias ideias e começou a inventar várias coisas. Inclusive os meios de transporte para facilitar a sua vida. Para que ele conseguisse chegar aos lugares mais rapidamente. E dessa forma, parece que o mundo ficou muito menor. Porque as pessoas conseguem viajar longas distâncias em um tempo muito curto. As pessoas conseguem conversar com outras que moram muito longe ao mesmo tempo. Então parece que o mundo reduziu o tamanho. Porque os nossos contatos, a nossa conexão, a nossa comunicação ficou muito mais fácil. Muito facilitada. Vocês perceberam? E nós aprendemos que o ser humano já inventou várias coisas. Os meios de comunicação, os meios de transporte e tantas outras que nós vamos estudar mais à frente. E como as mensagens são importantes. Tanto aquelas que nós falamos, quanto aquelas que nós escrevemos. E também as mensagens que nós transmitimos através dos gestos, dos sinais e das expressões. E agora pessoal, nós vamos para a hora da tarefa. E serão duas tarefas. O encasar 3 e a apostila lá na página 23. Vamos ver o encasar 3. Olhem só. Invenções para o futuro. Você conheceu várias invenções humanas que mudaram o jeito de viver das pessoas. Escolha uma delas e imagine como será essa invenção no futuro. Por exemplo, como será a bicicleta do futuro? Ou o ônibus? Ou o computador? Desenhe ou faça uma colagem para retratar sua ideia. Ao final, escreva o nome dessa invenção. Então vejam, nós aprendemos várias invenções. Meios de transporte, meios de comunicação e tantas outras. Então agora vocês vão imaginar como seriam essas invenções. Como será que elas serão modificadas? Vocês vão fazer um desenho ou recortes ou colagens da melhor maneira que vocês puderem e souberem. E vão escrever o nome aqui. Não esqueçam de colocar o nome e a data, tá certo? E aqui na apostila, página 23. Olhem só. Você aprendeu muitas coisas sobre várias invenções que mudaram o jeito de viver nos seres humanos. Que objeto ainda não existe e você gostaria que existisse? Faça um desenho para representar a sua ideia. Então agora vocês vão usar a sua imaginação. Vão voar no tapete voador e vão inventar alguma coisa nova. O que vocês gostariam que existissem, hein? Será um meio de transporte? Será um meio de comunicação? Qual será a sua imaginação, sua invenção? Então, façam o desenho da invenção que vocês imaginarem da melhor forma possível. Não se esqueçam de colocar todos os detalhes. Lembram que a gente sempre fala? Todos os elementos, o que tem em volta, como é esse desenho, essa invenção. As cores que vocês têm disponíveis, usem as todas para que o desenho fique bem colorido, bem bonito, tá certo? Usem a sua criatividade. Vocês vão colocar o nome e a data na página e vão mudar para a sua professora, tá certo? E agora, as dicas para a família. Olhem só. É muito importante que a língua brasileira de sinais seja incluída na vida da criança. Na infância, há uma maior facilidade de se aprender uma nova língua, como a Libras. Assim, elas poderão se comunicar com as pessoas surdas, facilitando a inclusão da comunidade surda na sociedade. Pesquise em seu bairro. Em várias comunidades, há o ensino da língua brasileira de sinais. Pode haver uma comunidade surda próxima a você. Lembre-se, o importante é se comunicar. Não importa a língua, não é verdade? E por aqui eu me despeço. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós nos vemos outro dia. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.